Beza por minha escola, minha vida, meu amor O chum, o chumarê, plágrimas e cores, tudo com os tambores Joga seu presente na amarela Jire, ê, 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 ê Debumba, o chum, o chumarê, plágrimas e cores, tudo com os tambores Joga seu presente na amarela Mas deixa, deixa comportar as emoções Como se fossem cascata